Música E aí povo beleza aqui em Falopio trazendo pra vocês mais uma batalha de mobs Desta vez vamos ter a centopeia gigante e colorida com o teu TF Thunder Rose Aquele búfalo mítico, búfalo mítico não é o búfalo Bill É o búfalo mais OP poderoso do jogo do Minecraft, do mod do Mystical Creators beleza galera? A gente vai fazer o seguinte, cada um deles possuem poderes especiais Um spawna pequenos, como poderia dizer, pequenas lacraias e o outro pequenos búfalos E é o seguinte, vamos primeiro aqui spawnar a centopeia gigante Opa, tá no pacífico, olha só que coisa linda, que cheia de graça, olha só que belezura de mob Só que o búfalo, o TF no caso, quando spawnar ele vai sentir a treta Quem será que ganha? 3, 2, 1, batalha de mobs Gol! Começou Caraca, o búfalo já tomou assim quarentão, quarentão na boca Enquanto ali, ó, ele tá mandando as crias atacar centopeias gigantes Centopeias gigantes tá nem aí, mandando as lacraias atacarem Caramba, isso aqui vai encher de mob Isso aqui vai encher de mob Então a batalha é o seguinte galera, a batalha é entre poderes Porque o TF Thunder Overs não chega perto da centopeia gigante Ele manda suas crias, e a centopeia faz o mesmo Caraca, que batalha louca Meu, batalha de spawn Batalha de spawn de amigos, de subordinados Isso aqui galera, não tem fim Vai chegar uma hora que vai ter milhões de lacraias, milhões de búfalos E o TF Thunder Overs só se escondendo atrás Ai caramba, quanto ele tá de vida Ai ele recuperou a vida já, ele é esperto né Nossa, que bagunça que é isso aqui gente Olha a bagunça que tá saindo aqui Eita, pega menino Meu Deus do céu Ixi, ó o TF Thunder Overs tá chegando perto da centopeia Tomou na boca Nossa, nossa Galera, eu acho que essa batalha vai demorar pra caramba Meu Deus velho Ele recuperou a vida Nossa, centopeia Ih meu, só que não tá dando pra spawnar mais, porque eles tão morrendo Olha lá o tanto que já morreu Só que vai ter o seguinte Vai ter o seguinte Como essa batalha vai ser infinita pelo visto Ou não Calma aí, vamos ver Eita, pega Eles tão morrendo Eu vou colocar mais dois de cada lado Vou pôr mais um aqui, ó Mais um e mais uma centopeia Partiu Agora o bicho pega Agora o bicho pega Olha o tanto de bicho Eita, pega Quem será que vai ganhar? Tem que matar, hein Tem que matar, hein Cadê o outro? Só tá com um aqui Ah, dois Agora tá certo Nossa Quer deixar isso aqui mais sinistro Coloca mais um Coloca outra centopeia, meu irmão Eita, pega Olha isso Com muita coisa, gente Nossa Quem que vai morrer primeiro? Acho que ninguém morre, hein O Jeff Thunderbird tem que morrer, cara Onde é que já tá escurecendo? Nossa Vai demorar um século pra acabar essa batalha O primeiro que morrer perde O primeiro que morrer perde, hein Tem um aqui um 400 O outro tá com 300 Nossa É muita coisa Acho que um morreu, hein Que nada Tá com 300 O outro tá com 300 300 Ixi, a centopeia nem toma dano Não conseguem chegar nelas Nossa Nossa Meu O Jeff Thunderbird está Tá morrendo aos poucos aqui Mas ele recupera a vida muito rápido Olha isso aqui 368 344 344 Eita, velho Tá travando já Nossa Se o Jeff Thunderbird chegar pertinho do centopeia ele morre Ixi Eles não conseguem chegar perto porque elas vão girando É bugado, ó Elas não conseguem porque vai girando Eita, caramba Vai ficar infinito aqui, galera 324 Opa, esse aqui vai morrer Cadê ele? 219 225 222 Ixi, vai demorar, hein Nossa Quanta lacraia versus búfalos Essa batalha tá época de demorada, hein 200 Uou Nossa Caramba A lacraia tem quanto de vida? A lacraia tem 120 Enquanto os búfalos tem 120 também Ó, vai morrer um já Meu Todo mundo já sabe que a centopeia vai ganhar, né Porque ela não toma dano Eita, bixi Olha isso 200 167 Esse aqui vai morrer Esse aqui morre, não é possível Tem que morrer alguém Aí, esse aqui vai morrer Vou ajudar 114 114 Eu tava vendo ali Deixa eu ver 90 Ih, vai morrer Ih, vai morrer 70 70 30 26 Ah, cara Ele ia morrer Cai, cai, cai Pra você morrer Ah Morre, velho Aí, aí Ele vai morrer Vai morrer Agora ele morre 20 23 Vai morrer Vai morrer 26 Cai, cai, cai Ai, ai 19 Ai, cara Ele tem que cair Ah, velho 19 Falta pouco pra acabar essa batalha 17 Meu Deus do céu Que que Ó Ah, já ganhou Já ganhou Vou acabar com essa palhaçada aqui Se liga só Iron Will Pra acabar com a palhaçada Vou acabar com essa palhaçada aí Ih, Iron Will Não consegue Hihi Iron Will Não consegue Então a gente tem que colocar sabe o que A gente vai ter que colocar esse aqui Ó Esse aqui Pra acabar com tudo Se liga É o Spawn Rainbow Dash Spawn Rainbow Dash Matou tudo já Matou tudo já Rainbow Dash Já matou tudo Nossa 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 Ela tá tomando dano Deixa eu pôr outro Pra acabar com o mapa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem que é esse aqui Não sei quem é esse Ai, esse é o destruidor Nossa, acabou Destruiu tudo Mas é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Um like favorito Se inscreva no canal Batalha de chapter The rubies Versus Centopeia Colorida Gigante Eu sou o Bill Trio 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 Trio